Música 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 E aí E aí Pra ver você no seu coimece de serizona Falando na sua cara, tudo isso me dá vergonha Tudo esse lindo carinho até boiculhada Você é todo o espírito, não sou pra ganhar foda Eu vou passar no que ser uma dé Você só pega o microfone pra ver se é ruso pra mulher Então eu falo que você vai ser o desafio Eu faço isso que me gosta seu, pra ser curador Eu vou fazendo até o fim Pra que sua rima não faça de um monte de capim Eu olho na sua cara, tudo isso me dá um burro Sabe, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, sou a grana dos burros Você já tenta me declarar o que eu faço, o que é que eu tô fazendo É um estirar-se, se não for uma bomba Que minha rima já levanta Então eu vou fazendo aqui, você já vai me olhando Puxa, porque não tem costura Eu vou representando, como sempre, a minha rua Que tem como sempre, o que é que eu faço, ela vai me olhando O que é que é o rap? O cara vai puxar, o que não sabe mais é a improvisação Hoje o nosso é de futsal, eu mando bem, eu sou real O cara não vai puxar, porque eu sou o cara da sua moral O cara vai mandando repensação, presta atenção porque o rap é fundamental Isso é rima com conteúdo, a minha rima é capinha, a sua rima Não passa de bosta, não agudo